Neste vídeo, uma breve biografia de Nels Laurence Onson, missionário norte-americano nas Assembleias de Deus, pioneiro e pastor de Igrejas Assembleias de Deus em Minas Gerais, pioneiro do rádio evangelismo e do ensino teológico nas Assembleias de Deus, tradutor, editor, escritor, articulista, ensinador e comentarista de lições bíblicas da Escola Dominical. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, Análise Histórica e Crítica sobre o Movimento Pentecostal Brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Neste vídeo, você irá obter informações sobre o nascimento, religião, batismos e chamada ministerial, escolaridade, cônjuge, pastorado, vindo ao Brasil, a obra pelo país, escola bíblica, rádio, CPAD, obras escritas, instituto bíblico pentecostal, outras atuações, despedida do Brasil, sua morte, morte de sua esposa. Nels Laurence Onson nasceu no dia 9 de fevereiro de 1910 no estado de Wisconsin, nos Estados Unidos. Era filha do casal John Victor e Dona Viola. Tinha dois irmãos pastores. Seus pais eram suecos e imigraram para os Estados Unidos em 1904. Pertenciam antes à Igreja Luterana e, posteriormente, passaram a ser membros da Igreja Batista. E quando os pentecostais abriram um trabalho em Quinocha, no ano de 1917, a família Onson foi a primeira a aceitar a doutrina pentecostal. A família sempre fazia o culto doméstico e a leitura da Bíblia, levando sempre o pequeno Laurence à escola dominical. Foi num domingo à tarde que, com 11 anos de idade, Laurence aceitou a Jesus como seu salvador. Aos 13 anos, foi batizado no lago de Michigan. Nessa época, ele teve um sonho em que via muitas almas descerem para o lago de fogo. No sonho, teve o desejo de fazer algo em prol das almas que pereciam. Era o início de sua chamada para o ministério. Aos 16 anos, recebeu o batismo com o Espírito Santo, durante um culto de oração, num período em que sua igreja passava por uma onda de avivamento. Ao graduar-se em curso superior, Laurence pensou em seguir a carreira de engenheiro, mas, através de uma enfermidade no ouvido, ficou sabendo que Deus tinha uma chamada específica para ele. Matriculou-se, então, no Central Bible College, em Springfield, Missouri, onde recebeu todo o ensino necessário para executar a missão que lhe estava destinada. Durante o curso de três anos que fez no Instituto Bíblico, ele ficou conhecendo uma moça de nome Alice e que tinha o mesmo sobrenome, Onson. No dia 28 de dezembro de 1932, os dois se casaram. Antes de vir ao Brasil, Laurence Onson pastoreou a igreja em Applington e, em 1934, fundou outra em Portage. Em 1937, recebeu diretamente de Deus a chamada para vir trabalhar no Brasil. Finalmente, em 7 de setembro de 1938, a portou em solo brasileiro, acompanhado de sua esposa Alice e seus dois filhos, Laurence Onson Jr. e Carolyn. Eles foram recebidos no porto do Rio de Janeiro pelo casal de missionários Gustavo e Alice Bergström. Os missionários Laurence e Gustavo Bergström eram amigos desde o período do seminário bíblico em Springfield. O primeiro culto que assistiram em solo brasileiro foi na Assembleia de Deus em Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Nos primeiros dias, ficaram hospedados na casa do missionário Nils Kastberg, que, na época, pastoreava a Assembleia de Deus em São Cristóvão. Depois de passar um ano em Belo Horizonte, Minas Gerais, aprendendo a língua portuguesa, mudou-se para Lavras, onde já se encontrava o irmão Hilário José Ferreira. Juntos, evangelizaram aquela cidade durante vários anos. Posteriormente, o missionário Laurence Onson empenhou-se na evangelização de outras cidades adjacentes, tais como São João del Rei, Ribeirão Vermelho, Perdões, Canaverro de Américos, Nepomuceno, Andrelândia, Campo Belo, Boa Esperança e outras localidades. Para alcançar esses lugares, viajava de trem, de carro, de bicicleta ou até mesmo a pé. Em 1947, trabalhou em Araraquara, São Paulo. Dali, foi para o Rio de Janeiro, atendendo o convite para ajudar na reorganização da CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, onde permaneceu por um ano montando máquinas e impressoras que vinham dos Estados Unidos. Em 1949, voltou para Lavras, onde desempenhou eficiente trabalho evangelístico e iniciou a escola bíblica que trouxe tremendos resultados. No ano de 1947, depois de um período de férias, o missionário Laurence Onson sentiu que Deus queria usá-lo no rádio evangelismo. Percebendo o grande potencial do rádio, ele resolveu aceitar o convite do dono da rádio Cultura de Lavras para transmitir o culto ao vivo. Dessa forma, passou a pregar suas mensagens no rádio, tendo como auxiliares os missionários Július e Berta Onson e sua esposa Ali. A repercussão foi grande, causando um grande impacto no evangelismo. Por esse motivo, decidiu investir em programas de rádio, sendo perseguido por muitos. Diziam que ouvir rádio era pecado. Assim, advertiam aos membros da igreja contra esse projeto. O pastor Lourenço, como gostava de ser chamado, não deu crédito ao falatório. Continuou em sua missão de alcançar milhares de vidas para Cristo através do rádio. A grande vitória veio no dia 2 de janeiro de 1955. No primeiro domingo de janeiro, foi lançado o célebre programa Voz das Assembleias de Deus na região Tamoio, no Rio de Janeiro. Nessa ocasião, estiveram presentes o então Conselho da CPAD, diversos pastores, entre os quais o missionário Nels Július Nelson e os pastores Paulo Leivas Macalão, José Pimentel de Carvalho, João Pereira de Andrade Silva e o jornalista Emílio Conde, além de corais e solistas. Muitas almas foram salvas através desse programa, que passou também pelas rádios Mairinque, Veiga, Tupi, Relógio, Copacabana, Boas Novas e o Universo de Curitiba. A equipe do programa teve oportunidade de receber, de muitas regiões do Brasil, uma infinidade de cartas, telefonemas e relatórios mencionando bensons divinas recebidas pelos ouvintes. O missionário Laurencio Onson era um homem de elevada cultura, grande intérprete das escrituras sagradas, bom pregador, bom ensinador e grande escritor. No campo da literatura, foi um grande amigo e entusiasta da Escola Dominical, atuando como comentarista das revistas da Escola Bíblica Dominical a partir de 1953, tarefa só interrompida após 30 anos devido ao seu estado de saúde. Foi articulista do jornal Mensageiro da Paz e da revista Seara por muitos anos. Publicou várias obras de profundidade teológica, tais como O Plano Divino Através dos Séculos, A Bomba Atômica, Precursora do Armagedon, Mil Anos de Paz, Enoque, Arauto da Vinda de Cristo, O Mapa das Dispensações, Consultando a Bíblia, O Servo de Jeová, O Batismo nas Águas, Profecias da Bíblia, Através da Bíblia, Livro por Livro, Conhecendo as Doutrinas da Bíblia e outras. Somente a posteridade poderá dizer quantos benefícios e seu valioso empenho produziu. Em 1961, fundou no Rio de Janeiro o Instituto Bíblico Pentecostal que atualmente está sob a direção do Ministério Bernard Johnson. Esse seminário que o pastor Lourenço dirigiu pelo período de 30 anos foi o pioneiro das Assembleias de Deus no Brasil. Como o programa de rádio, no seu início também sofreu resistência. Mas passaram por ele renomados pastores e alunos que depois de formados, alcançaram notoriedade no meio evangélico. Na oitava Conferência Mundial Pentecostal realizada no Rio de Janeiro, em 1967, o missionário Lourenço Johnson teve atuação importante como intérprete. Em 1933, liderou uma grande delegação numa viagem por 11 países do mundo quando participaram da 10ª Conferência Mundial em Seul, Coreia do Sul. Devido ao grande conceito, a admiração e respeito que tinha entre os brasileiros, constantemente era convidado para pregar e ministrar nas escolas bíblicas em diversas regiões do país. Durante seus 50 anos evangelizando brasileiros, Deus enriqueceu o seu lar com mais quatro filhos nascidos no Brasil. Bérvele, Elisabeth, Paulo e Esther. Em 14 de setembro de 1989, após meio século de dedicação à obra de Deus no Brasil, o casal de missionários Lourenço e Alice Onson, ambos com quase 80 anos de idade, a pedido de seus filhos residentes nos Estados Unidos, voltou para a cidade de Springfield, certos de que foram obedientes ao chamado do Senhor e do dever cumprido. Este foi o primeiro adeus que os evangélicos brasileiros tiveram que dar ao missionário americano que ofertou ao nosso país o melhor da sua vida, seu amor, suas forças e seus talentos e seu ministério para semear a palavra de Deus e ao mesmo tempo treinar uma multidão de obreiros que hoje perpetua o legado que deixou. No dia 29 de março de 1933, o missionário Nels Lourenço Onson partiu para o descanso eterno. Seu sepultamento ocorreu em Springfield, mesmo local onde adquiriu sua formação teológica. Com sua morte, o adeus aos brasileiros foi definitivo, mas permanece o reconhecimento. Na ocasião, a CPAD enviou via fax mensagens de condolência à irmã Alice Onson, sua esposa, e à divisão de missões estrangeiras das Assembleias de Deus nos Estados Unidos. Aos 26 de março de 1995, a irmã Alice Onson, contando já 86 anos, também foi chamada a estar com o Senhor, deixando saudosos os filhos, os netos e toda a família evangélica dos Estados Unidos e do Brasil, onde ela e o seu marido dedicaram suas vidas na obra de Deus. e o seu marido porque nada podemos contra a verdade senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13 e 8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos. tchau, 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 tchau. tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.